O segundo vice-presidente da Assembleia da República, Yunus Yamad, elogiou o trabalho desenvolvido pela TV Surdo. Para ele, o único canal inclusivo veio ajudar a eliminar preconceitos em relação à pessoa com deficiência no país. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Hoje, já incentivam as crianças com deficiência a irem às escolas. A linguagem de sinais já é incentivada, as pessoas já aprenderem. Yunus lembra-se de alguns momentos tristes vividos por pessoas com deficiência. As pessoas que têm a minha idade lembram-se perfeitamente das crianças que não falavam com problemas de audição. Faziam gestos e gritos que pareciam pessoas não ser humanas. Gritos muito diferentes de pessoas. Hoje, já se vê pessoas com deficiência auditiva que fazem gestos corretos e as pessoas entendem. E, normalmente, esta questão de ter um tradutor que transmite em voz a linguagem gestual é muito importante. Em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência em instituições públicas, a MADI diz haver falta de vontade de fazer, implementar a lei. Existem alguns edifícios públicos ao nível da cidade de Maputo que estão a ser construídos, já respeitando a mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência. Mas, ao longo de todo o país, isso não está acontecendo. Eu penso que isto é falta de fiscalização e falta de alguma vontade, aquém de direito, para fazer implementar o que já está legislado. Para o gestor de Advocacia e Saúde da TV Surdo, Emerson Chilovec, a visita do vice-presidente da Assembleia da República é consequência do trabalho desenvolvido por este canal. Isto mostra uma certa abertura por parte do governo. Para colaborar com a TV Surdo com o vice-presidente, alcançarmos objetivos em comum, um deles, tornar a mídia o mais inclusivo possível. O outro é promover e defender os direitos das pessoas com deficiência. Penso que com isso abre-se uma nova página. Para a história da TV Surdo, o seu percurso, estaremos mais ligados ao governo, estaremos mais colaborativos, estaremos mais participativos, tanto no desenho de estratégias para a inclusão em diversos setores, saúde, educação, comunicação e demais. Mas vamos dar parte da nossa experiência, bem como o governo também vai transmitir um gesso.